Música Olá, muito boa noite. Hoje é sexta-feira, 7 horas da noite e está no ar o plano de jogo aqui na TVE. Confere com a gente os destaques do mundo do esporte de hoje e também no final de semana. A rodada dos gaúchos no final de semana nas séries A e B do Brasileirão. São José começa neste sábado a disputa para subir de divisão. China vence da Holanda e classifica o Brasil no Grand Prix. E na entrevista vamos falar sobre o futebol feminino. E daqui a pouco já tem futebol que interessa aos torcedores do Estado, pelo menos na parte sul dele. No estádio Heriberto Rilse, em Criciúma, o Brasil de Pelotas enfrenta o time da casa, precisando muito dos transpontos. Daqui a pouco, no estádio Heriberto Rilse, em Criciúma, o Brasil enfrenta o time da casa. O Xavante vive um momento difícil no campeonato. Se não vencer, pode terminar o primeiro turno entre os quatro últimos colocados. Ao lado do Figueirense, o Brasil tem a pior defesa da competição. Por isso, o técnico Klemmer quer tomar os devidos cuidados, para não ser surpreendido pelo time de Luiz Carlos Wink. O Criciúma vem de derrota para o Ceará. E como está a dois pontos do G4, deve partir para o ataque desde o primeiro minuto. O jogo começa às 7h15. Já Inter e Juventude jogam amanhã pela Série B. O Colorado vai ter uma parada difícil em Campinas. Já os caxienses vão até o Nordeste, tentando uma reconciliação com a vitória. O Juventude recebe no Alfredo Jacone o Santa Cruz. O time da Serra não vence há seis jogos, e por isso despencou na tabela. Mesmo elogiando a equipe, no empate diante do Figueirense em Floripa, o técnico Gilmar Dalpozo quer voltar a vencer. Para o jogo de amanhã, o Ju não vai ter Bruno Colasso, com lesão muscular, e Lucas, suspenso. Mas Fael volta ao time. O Santa Cruz, do técnico Givanildo, vem de duas derrotas, e também despencou na tabela. Chance para o Papo aproveitar e somar três pontos. O jogo está marcado para este sábado, às 4h30 da tarde. E o Colorado, neste sábado, vai a Campinas enfrentar o Guarani no Brinco de Ouro, em busca de algo inédito no campeonato, a terceira vitória consecutiva. O torcedor colorado terá a chance de ver Camilo, recém-contratado, ao lado de D'Alessandro. O Inter ocupa o segundo lugar e quer se consolidar no G4. O técnico Guto Ferreira tem várias opções para o ataque. Damião, Potker, Sacha e Nico Lopes. Tudo indica que os dois últimos devem assistir o jogo do banco de reservas. Do lado do bugre campineiro, o jogo é tratado como decisivo para a volta do time ao G4. O Guarani vem de duas derrotas seguidas. Se vencer, passa o Colorado e termina o turno entre os quatro primeiros. A partida começa às 4h30 da tarde, neste sábado. Também neste sábado, começa uma das maiores decisões da história do São José. No Paço da Areia, o clube busca a sua ascensão para a Série C do Brasileirão. São José e Atlético Acreano fazem a primeira partida das quartas de final. São dois jogos que decidem vaga para a Série C. O jogo da volta é no dia 13, em Rio Branco, no Acre. O São José precisa fazer um bom score e não levar gol em casa, já que o gol qualificado é critério de desempate. O técnico China Balbino terá à sua disposição o Meia Diego Torres, que estava lesionado. A partida começa às 3h da tarde, neste sábado. Fica o convite para ir ao Paço... Fica o convite para ir ao Paço da Areia e ajudar o Zequinha. Encerrando o final de semana no futebol, o Grêmio revive a final da Copa do Brasil do ano passado e enfrenta o Atlético Mineiro na Arena. A vitória é fundamental para que a equipe siga em busca do Corinthians. O Grêmio e o Atlético Mineiro reeditam a final da Copa do Brasil do ano passado, quando o Grêmio quebrou o seu tabu de 15 anos sem um título de expressão. De lá para cá, os times mudaram em alguns setores, mas a base de ambos segue a mesma. Também nesse meio tempo, o Atlético trocou de técnico duas vezes. Para domingo, o Renato vai contar com a volta dos laterais Edilson e Léo Moura, do zagueiro Pedro Jeromel e dos atacantes Luan e Baios. Ainda assim, o Tricolor pode mandar um time misto contra os mineiros, tendo em vista a disputa da Libertadores na próxima quarta. Pelo lado adversário, o técnico Rogério Micali, que entrou no lugar de Rogério a duas rodadas, ainda procura a melhor formação para a disputa do Brasileirão e também da Libertadores. O jogo na Arena começa às quatro horas da tarde. E agora vamos falar de futebol feminino. No próximo domingo, começa o Campeonato Gaúcho de Futebol Feminino. São 13 equipes em busca do título, entre elas o Grêmio e o Internacional. E a equipe feminina colorada é uma das classificadas também para a final do Gauchão Sub-17. Inter, o Palmar de Rio Grande e o Atlântico de Erechim formam um dos triangulares semifinais. O outro reúne Ezef da URGS, Estrela e Pelotas. Se obter a classificação para a final, a equipe comandada pela técnica Tatiele Silveira disputará três partidas no mesmo dia. E o diretor de futebol feminino do Inter, o César Schinemann, está aqui no estúdio para falar desta final e do futebol feminino gaúcho como um todo. Boa noite, César. Tudo bem? Boa noite, Cristiane. Boa noite a todos os telespectadores do programa. Estamos trabalhando bastante nesse ano para o futebol feminino. O Internacional retomou as atividades com a nova gestão. O futebol feminino hoje no Inter está ligado ao relacionamento social do clube, do vice-presidente Norberto, e tem apoio total da atual gestão. A gente está tendo um trabalho, claro, como a que está reiniciando, então a gente está, aos poucos, evoluindo no departamento de futebol feminino. Nós temos as categorias de base, temos as escolinhas, o Internacional. Aquela menina que está assistindo, tem vontade de ser uma guria colorada, pode vir participar da escolinha. E nós temos as seleções das escolinhas, que são os nossos times Sub-15 e Sub-17. O Sub-15 foi vice-campeão gaúcho no início do mês passado. E agora o Sub-17 está nas finais também do Campeonato Gaúcho. E, como tu falou, ali são seis equipes, são dois triangulares, e depois os dois vencedores, os triangulares, disputam a final à noite. O primeiro jogo é às nove, meia da manhã. O Inter vai jogar, já aproveitando, fazer um convite para a torcida colorada se fazer presente. O Inter vai jogar na academia da Brigada Militar, lá na Parísio Borges, 2001, no Parthenon. Então, a família colorada, que quiser ver um bom futebol nesse sábado, compareça lá, que nosso time é um time muito bom. Alguns outros times também são times muito bons, também, né? Todos esses times que estão... É a fase decisiva, todo mundo que está aqui passou pela fase inicial, né? Então, demonstra... Vamos ter a oportunidade de ver o melhor do futebol gaúcho, né? Feminino, que tem em todas as regiões do nosso estado. A gente citou aí Erechim, Carazinho, né? Que é uma região forte do futebol feminino. Tem também a região de Pelotas, da Zona Sul, que também é o atual campeão, né? Sub-17. Tem também as equipes de Estrela, que era uma equipe de futebol de salão, que esse ano está no futebol de campo e já conseguiu uma vaga também para as finais. Tem a outra equipe do Atlântico, né? Que a gente citou, que é a Edrechim. E aí está faltando a Pelotas, palestra de Carazinho e o Palmar de Rio Grande, que também mostra a força da Zona Sul, tendo dois times na fase final, né? Então, a gente entende que vai ser um bom campeonato. Pois é, tu comentava que a equipe Sub-17 do Inter é muito boa, essa que vai decidir amanhã, embora possa aí ter três jogos no mesmo dia, né? Mas está confiante, então, nessa conquista. E é importante dizer também para os telespectadores que quiserem lá acompanhar que a entrada é franca, né? E a grande final vai ser no estádio da PUC, é isso? Isso. Às 19h30, né? As duas equipes que ganharam o grupo D e o grupo E fazem a final no estádio da PUC às 19h30. Então, com o torcedor colorado também, que daqui a pouco está trabalhando de manhã, pode conferir o jogo do Inter às 16h30 e depois ir para a final na PUC, né? Amanhã o Inter joga três vezes e tomara que jogue a quarta vez no final do dia. E aí vai ser muito importante para as gurias e é muito importante a participação da torcida, desse engajamento do torcedor colorado com o futebol feminino, com as gurias coloradas, criando a maior identidade do clube nas meninas, né? E o grupo principal do Inter, o time principal do Inter feminino, começa o Galchão. Na verdade, vai folgar nessa primeira rodada, né? O Galchão começa no domingo, mas aí já no outro final de semana ou no meio da semana já tem jogo para as gurias? Primeiro jogo nosso no dia 13 de agosto contra o Estrela, em Estrela ou Lajado. Eu não sei, o campo ainda está para ser definido no início da semana. E como é que está a expectativa para essa competição, para o Campeonato Gaúcho, que vai se estender ao longo do segundo semestre, né? O que você falou, Leandro, é confiante, né? A gente sabe da dificuldade que é, assim, o jogo é muito parelho, né? Os jogos da categoria de base, né? A gente está confiante no trabalho que é desempenhado pela nossa comissão técnica, que é desempenhada pela gestão do clube, a parte da diretoria, os funcionários do clube que têm nos ajudado muito também, né? Fazendo a manutenção do campo da Brigada, do ESEF, que são os locais de treinamento, né? Onde vão ser disputadas as partidas dos triangulares. E eu tenho que agradecer também aqui publicamente aos funcionários que têm se dedicado muito junto pelo futebol feminino, com as gurias. E isso é muito bacana ver isso dentro do clube. Então, com as meninas do adulto, a gente também entende que a gente vai ter uma crescente no decorrer da competição, né? O trabalho vem sendo feito. E vamos aguardar, a gente tem uma expectativa muito boa. E também, ao mesmo tempo, com tranquilidade de um trabalho que está começando, né? Que com o tempo, eu tenho certeza que vai ganhar espaço aí. Espero contar com a presença de vocês, né? Nos jogos, quando possível. Claro, com certeza. As gurias que tiverem interesse em saber mais o futebol feminino do Inter, procurem informações no site do Inter mesmo? Vai, manda e-mail para o futebolfeminino.com.br e tem também no site do Inter mais maiores informações. Tá certo. Muito obrigada. Boa sorte amanhã nessa decisão. No sábado e boa sorte no Campeonato Gaúcho que começa nesse final de semana. Obrigado, agradeço e reforço o convite para a torcida colorada. Vem nas redes sociais, arroba GuriasColoradas no Facebook. E fica atento às partidas do Inter feminino. Legal, boa sorte. E das gurias no gramado para as gurias na quadra. Em um jogo muito disputado, a seleção feminina de vôlei da China venceu a Holanda e deu uma boa mãozinha aí para o Brasil, que com o resultado se classificou para as semifinais. Quem achou que seria uma vitória fácil se surpreendeu com a determinação das holandesas. No primeiro sete, a China venceu de maneira apertada por 25 a 23, o que já mostrava o que poderia vir pela frente. Dito e feito, no sete seguinte, a Holanda que levou a melhor pelo mesmo placar, 25 a 23. E esse score voltou a acontecer no terceiro set, quando as chinesas passaram na frente mais uma vez. A Holanda voltou a incomodar e venceu de maneira mais folgada o quarto set, 25 a 20. No tiebreak, muita emoção de ambos os lados. A Holanda ficou na frente por 14 a 10, com 4 matchpoints de vantagem. Mas não só não conseguiu fechar a partida, como viu as chinesas virarem e ganharem por 18 a 16. Com o resultado, a Holanda ficou em último em seu grupo, beneficiando o Brasil, que ficou em segundo e passou para as semifinais, onde vai enfrentar a Sérvia neste sábado. O jogo está marcado para as 4 da manhã, horário de Brasília. Já a China pega a Itália às 9 da manhã. Sexta-feira é dia de agenda aqui no Plano de Jogo. Confere aí o que vai acontecer neste final de semana. Pela Liga Gaúcha de Street Skate, tem etapa esteio neste final de semana. As provas são no Skate Park Alexandre Ribeiro, na Praça Coração de Maria, no sábado e no domingo. A premiação é de 10 mil reais em materiais. No domingo, a partir das 8 e meia da manhã, acontece a 25ª meia-maratona e rústica de 160 anos, de Passo Fundo. A largada é na rua 7 de setembro, em frente à rádio Uirapuru. E em Santa Cruz do Sul, a agenda off-road promove a 20ª trilha de Santa Cruz. A competição é neste sábado, com percurso de 30 quilômetros. A recepção é no Parque de Eventos de Santa Cruz e as inscrições podem ser feitas até amanhã, às 8 da manhã. Informações pelo site www.agendaoffroad.com.br E tem emoção em duas rodas, para este sábado e domingo e para hoje também. Confere. Apaixonados por velocidade, terão um racha tarumã de alta adrenalina no tradicional circuito de Viamão. É a noite das motos, que começa daqui a pouco. Duelos em duas rodas e pista liberada para todas as motos inscritas custam apenas 20 pila, para quem quiser entrar e ficar curtindo da arquibancada. Ingressos nas bilheterias do autódromo. Capital gaúcha do Cross, Tapejara, será a sede nacional na modalidade neste sábado e domingo. A pista do Parque de Rodeios Ângelo Eugênio D'Ameto, na área central do município, vai receber os melhores pilotos e máquinas do país para a quinta etapa do Campeonato Brasileiro de Velocross. A penúltima para a categoria masculina e a última para as gurias. A prova também é válida para a quarta etapa do estadual. A entrada é franca. E também tem velocidade em duas rodas este final de semana em Tenente Portela. A quinta etapa da Copa Cidades de motocross é a garantia de saltos e manobras na pista do Parque Aquático da Lagoa. E muita emoção, lama e poeira nas cercas e barrancos do circuito. A promoção é da Federação Gaúcha de Motociclismo. Agora de bicicleta. Os bikers mais resistentes de todo o país vão invadir a região de Gramado e Canela neste final de semana para o primeiro Campeonato Brasileiro de Ultramaratona 2017. A prova integra o circuito Soul de Mountain Bike. Para vencer, as magrelas terão de cruzar a linha de chegada ao final de 107 quilômetros de pedaladas. A largada oficial para todas as categorias está marcada para o domingo, às 8h30 da manhã. A promoção é da Federação Gaúcha de Ciclismo. E o plano de jogo fica por aqui. Na sequência, você assiste o Panorama. A gente volta na segunda-feira, neste mesmo horário. Um bom final de semana. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho